Oi Débora, hoje a gente começa a gravar o nosso programa com você, hoje você participa do Em Pauta Conta Neatrilha, te agradeço muito. A Débora tá lá no Rio Grande do Sul, tá um pouquinho longe da gente, mas ela é delegada, e eu queria primeiro que você dissesse pra gente por que a profissão de delegada, o que que te fascinou, o que que te chamou a atenção? Oi Tânia, tudo bem? É um prazer estar participando do programa. Olha só, eu sempre fiz o curso de Direito e eu sempre gostei muito da parte de Direito Penal, mas da área criminal. Aí quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar, a advogar na área trabalhista, que não tinha nada a ver com o que inicialmente eu gostava, né? Então a vida nos leva, às vezes, para uns caminhos que não são aqueles que nós inicialmente nós queremos, né? E aí acabou por eu aparecer o concurso, eu iniciei a fazer, estudei, na verdade, assim, dois anos o concurso, fiz um primeiro e não passei, passei na primeira prova, na segunda prova, na subjetiva, não passei. Aí o segundo passou, eu consegui, né? E realmente eu sou muito realizada no que eu faço, eu gosto muito da minha profissão, do meu trabalho, tem uma série de dificuldades, mas eu acho que isso aí tem em todas as profissões, né? Então eu escolhi a profissão, né? Então sou delegada de polícia já há 18 anos, sou titular da Delegacia da Mulher há 15 anos já, muito tempo, mas já trabalhei em várias outras delegacias distritais, né? E hoje eu também tenho uma outra delegacia que fica no interior do município de Santa Maria, né? Que não é especializada, que é uma delegacia comum. Na delegacia da mulher, sim, a nossa atribuição, a minha delegacia da mulher, ela é especializada, nós, desde dezembro do ano passado, nós trabalhamos só com violência doméstica e crimes sexuais. Antes nós fazíamos todas as ocorrências também que as mulheres eram vítimas, mas que não necessariamente eram de violência doméstica, né? Agora é só violência doméstica e crimes sexuais. E o número é bem grande. Nós temos, no ano passado, nós tivemos em torno de 3 mil ocorrências, mais ou menos isso, de 3 mil ocorrências só, na verdade, no município de Santa Maria, que abrange mais alguns distritos, né? Só de violência doméstica. Santa Maria foi onde houve aquele episódio da Botquiz, né? Se eu não estou enganada. Sim, sim. Santa Maria fica... Ela é um município de quase 300 mil habitantes. Ela fica 270 quilômetros da capital, que é bem no centro do estado, né? Santa Maria, daí, fica a região central. E, infelizmente, né? Ela é lembrada pela tragédia aí da... da KISS. Mas, e... os crimes são cometidos por qual faixa etária? São pessoas mais jovens, mais velhos? Sim. E mais de 60... A partir de 60 vai ter delegacia especializada no entendimento ao idoso. Então, pra te ver... pra te perceberes que o número de ocorrências são quase 3 mil, mas aí nós estamos excluindo as meninas, que também sofrem violência. Violência, com certeza, né? Com as meninas com menos de 18, e as mulheres idosas, que também sofrem. Então, a estatística que eu estou passando é só das mulheres com... na faixa etária dos 18 aos 59. Então, pra te perceber que o número é bem alto mesmo. E, ano passado, nós tivemos dois feminicídios aqui, e esse ano, infelizmente, um. Mas, nós estamos até contra todas as demais estatísticas do Brasil, eu diria, porque nós conseguimos... Eu acho que eu tenho muito orgulho de falar isso, não só do meu trabalho, mas do trabalho da equipe, da minha delegacia, ter uma diminuição no número de feminicídios. E essas vítimas que foram mortas ano passado, esse ano, nenhuma tem ocorrência na delegacia da mulher contra o agressor. Que isso é, por exemplo, um bem... Então, conseguindo dar uma resposta mais rápida, né? Eu digo, não só a delegacia, mas também o trabalho conjunto com o Poder Judiciário. Nós fomos, também, ano passado, a delegacia, em 2017, que mais prendeu agressores no Estado. Nós efetuamos 89 prisões. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 22 delegacias especializadas no redimento da mulher. Sendo que, no total das prisões dessas delegacias, foram 400 e poucas prisões. E só a delegacia da mulher de Santa Maria efetuou 89 prisões. Aí, me pergunto se é a solução, né? A gente não é a solução, a prisão realmente não é. Mas, no momento que a mulher está correndo risco da vida, ou dessa integridade física, seja como for, é um respaldo que se pode dar de imediato e tirar da esfera dela, ali, de risco mesmo, né, esse agressor. Então, eu acho que tem dado um resultado. E o agressor, ele geralmente é um parente ou uma pessoa desconhecida? O agressor, 90% das... 99, diria, por cento dos crimes que envolvem o homicídio. Então, seria o feminicídio de pessoas em relações presentes ou mesmo passadas. Companheiros, companheiro, namorado, pai. E aí, eu diria que os crimes sexuais, então, estupro, principalmente, ocorrem em ambiente doméstico também, mas aí o número de registros que nós temos tem desconhecidos também. Mas, ainda assim, as vítimas também sofrem de violação, né, condição de dignidade sexual, também por pessoas conhecidas. Hoje, a gente observa, infelizmente, né, que nós temos um grande número de meninas, de jovens, que estão sendo estupradas por conhecidos, né, por pessoas conhecidas, no ambiente de festa, aproveitando, às vezes, que, no caso de embriaguez, né, que a menina fica embriagada, e isso eu sempre ressalto, isso que é crime tanto quanto não estivesse nessa situação, às vezes ela não tem condição de reagir, né, pode até aí entrar no estupro de vulnerável, né, que é uma pena bem mais alta do que o estupro do artigo 213 do Código Penal. E você, depois, quando você consegue prender esses caras, eles vão a julgamento, você consegue ter um feedback do retorno deles para a sociedade? Como é que isso acontece? Sim, assim, ó, no ambiente, os crimes de violência doméstica, de regra, o que ocorre? A pena que eles vão cumprir vai ser antes, né, depois da condenação, porque as penas são extremamente baixas. Baixas, é. Então, assim, uma lesão corporal, pena de três meses a três anos. Então, às vezes, eles chegam a ficar até cinco meses no presídio, né, significa o quê? Que eles já cumpriram a pena, né, mas tem, eu acompanho, acompanho o desenvolvimento, né, de todo o processo, né, nós temos um relacionamento muito bom com o judiciário, e a gente acompanha. Então, nesses casos, eu te digo que eles acabam cumprindo a pena antecipadamente mesmo, né, antes da condenação. E essas prisões são sempre com descumprimento de medida protetiva. Eles descumprem, tem uma pedida restritiva contra si, eles não cumprem e acabam sendo presos devido a isso. O que que eu percebo, assim, né, essa semana ainda, agora, o jornal aqui da cidade saiu uma reportagem do feminicídio, em razão do Dia Internacional da Mulher. E aí, nós temos dois casos de feminicídio que estão com vários recursos que o advogado entrou no STF e ainda não foram a julgamento. Aí, então, que isso não é problema aqui em Santa Maria, acho que é problema da nossa, infelizmente, da nossa justiça, das nossas leis processuais, etc., que acontece que quem tem realmente dinheiro e consegue um advogado, que usa esses recursos, não é para ter um recurso protetivo, claramente, para adiar o julgamento, acaba que a pessoa não vai ao julgamento tão rápido quanto os outros. E isso é muito triste, eu acho que nós temos que ter que mudar mesmo a legislação nesse sentido. consegue entrar com recurso lá no STF e fica rolando e rolando até, às vezes, por anos, sem ser julgado. Então, nós temos dois casos de Santa Maria de feminicídio, um foi em 2015, eu acho que o outro foi em 2013 ou 12, que ainda não foram julgados. Os demais, todos, posteriores e anteriores, todos já foram julgados com certeza condenatória. Bom, a gente vai dar uma parada, vamos para um intervalo e voltamos já já.